Mais uma ocorrência registrada por policiais militares da Força Tática da capital Boa Vista no dia 20 do 10, após receber uma denúncia por telefone, informando sobre um linchamento no bairro São Francisco. Ao chegar, o indivíduo apresentava escoriações no rosto e no braço direito. Porém, suas lesões não exigiram atendimento médico ou condução ao hospital. O homem de 38 anos é acusado de ter praticado vários furtos em uma residência durante três dias consecutivos, sempre utilizando o mesmo método. O furto mais recente ocorreu no dia 19 de outubro de 2024, que foi registrado pelas câmeras de segurança que flagraram o suspeito saindo em uma motocicleta com as mesmas características do veículo encontrado. E por volta das 22 horas, o homem de 38 anos chegou ao bar da Alegria em uma motocicleta Honda CG 160 e começou a oferecer os itens roubados. A vítima já havia solicitado ajuda dos vizinhos para capturar o responsável pelos furtos, quando foi reconhecido ao tentar vender os objetos subtraídos, o que desencadeou o início do linchamento. O acusado indicou uma vila residencial próxima ao bar, onde ele reside, e no local foram encontrados os itens furtados. O acusado foi apresentado às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais e cabíveis. Força tática, a luta de um só será a luta de todos. Prusciviana, para o Hora da Verdade, Roraima.